Que menina, um perigoso Quero replay daquela noite, elas sentaram na Eu viciei na sentada da lua das Que menina, um perigoso Eu tô falando só que eu estou falando que eu não vou estar com a Cláudia Porém, conta aqui não, hein Luz, câmera, ação De novo Apara, vai Eu vou parar Eu vou parar Agora vai, agora vai Eu tô brincando Luz, câmera, ação Fala, galera Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Conteúdo novo aqui no canal Nunca trouxe esse tipo de vídeo Eu vou reagir aos Instagrams dos meus seguidores Eu não sei se o título vai ser esse, se vai ser xeretando Como eu vi em outro canal Enfim, eu achei super legal trazer os meus seguidores lá do Instagram aqui Se você ainda não é seguidor e quer aparecer no próximo vídeo Me segue lá Vocês fiquem de olho nos meus stories Que eu sempre falo Gente, manda a Lomotif para eu reagir a Lomotif no canal Manda o Instagram de vocês que eu vou fazer reagir no Instagram de vocês no canal Eu tô sempre pedindo Então vocês têm que estar de olho lá, tá bom? Se inscreve no canal Não entra aqui no vídeo Assiste e vai embora Se inscreve real E deixa o like, tá bom? É isso Bora pro vídeo Ganhar tudo velho E aí meu inscrito tá ganhando 5 reais no YouTube A primeira é a underline Karen underline Luisa Vai aparecer aqui pra vocês O nome dela tá com a mão preta no meu perfil A gente pode ver aqui que ela é do Recife Ela namora Tem aqui o Instagram Ué, tem Instagram de dois homens? Não, nada a ver, mano Eu acho que Diogo Luiz é filho Não sei, eu espero que seja Vídeozinho jogando Pra deixar como? Animadinho Gostei do Instagram dela, ó Tem mais de mil seguidores Posta stories Tem vídeozinho jogando Foto de biquíni Praiana Alguns fixados Gostei, é um Instagram bem interessante Mas namora, hein, garotos? Namora O próximo é o Marones Andrade Poxa, underline, Marones Gostei Edita super bem as fotos A gente pode ver aqui nas primeiras fotos Usa uns presentes bem legais É de Ribeirão Cascalheira Signo Leão Tem que aniversário Esse 15 years Eu acho que tá errado Esse inglês aqui não tá meio certo, não Mas o que vale a intenção A gente entendeu que é 15 anos Gostei Bastante seguidores 3 e 500 Bombou Essa é a Thaisa Cristina Aqui, ó, também na bio Tá outra nossa ingressa It's never too late For a new start Tá brincando que meus inscritos São tudo bilingües, gente Pelo amor de Deus Esse aqui é outro patamar Outro nível de inscritos, não Seguidores Que é essa galera do Instagram Tem vários fixados Bastantes seguidores Postos stories Parcerias via direct É do Acre Capricorniana E solteira bebendo Tá com o que é um vapo Ela é solteira Entendeu? Chegou nela e é vapo Comemorou aqui os 2 mil Sempre bom comemorar as conquistas Tem videozinho Posta fotinha de texto Instagram bem movimentado dela Segue gente e para um cacete, né gata? Quase 7 mil pessoas Coisa pra caramba E tem um FC mil que segue ela Legal Já tamo com Íntima Tamo Íntima já O próximo é o Yuri Rodrigues Yuri Underline R Ó É, a gente vê aqui na Na bio dele Que ou ele tá pagando de superado Ou ele realmente tá superado Não sei Porque assim As pessoas que eu conheço Normalmente quando colocam essas coisas Elas tão tentando pagar de superado Mas não estão Não conheço o Yuri Não sei da intimidade dele Mas Vê comigo que legal Passado não se muda Se esquece Tá falando aí do passado dele Aí normalmente as pessoas botam aquela aliança E colocam o arroba do namorado Do noivo Do marido Ele botou A aliança botou Felizão Tipo Eu tô benzão sozinho Entendeu? Será? Será que não? Se tiver superado Parabéns Que bom pra você Tem aqui hobby Pescaria Surf Malhar Dança Não sei Ele tem uns 17 hobby aqui Que ele colocou aqui bem claro Carioca É nóis É nóis Biscoito Preto Com orgulho Também E ele tem alguma coisa no YouTube Não sei se é um canal Provavelmente não é o que pode ter no YouTube Ou ele tá indicando alguma coisa Mas tem aqui E também tem um conhecido meu Que segue ele Que é o Vinicius As fotos dele são bem legais também Tambas E ele é surfista Eu adoro foto de surfista Eu acho muito legal Tem os stories Os seguidores Tem pouquinho Mas Não um número muito pequeno 308 Enfim Mas eu gostei das fotos As fotos são bem legais Gostei dessa aqui da vela Bem criativa Essa é a Johanna Gente Fala sério Que boneca Mano Que se É de se era ela Que se era em se linda Muito linda Eu achei muito lindo esse perfil Tive que trazer aqui Muito perfeito Além dos efeitos que ela usa Por ela ser assim Ruivinha Toda bonitinha E tem uma ropozinha Do lado do nome dela Que super combinou com ela Engajada 3 mil seguidores Tem stories Tem fixados Um perfil bem interessante E aparentemente Ela não namora meninos Linda Cara Minhas seguidoras são lindas Fala sério O próximo É o Pedro Lucas Eu precisava trazer Esse garoto aqui Cara Ele é muito meu amorzinho Ele me acompanha Desde o começo do canal Lá no Instagram Tá sempre me apoiando Toda vez que eu peço ajuda Pra qualquer coisa Pra trazer Ele tá sempre me ajudando Na caixinha de perguntas Então pra vocês verem Que tem muita gente Que me ajuda E ele sempre se destaca Porque ele tá sempre lá Quando eu faço ao vivo Ele tá sempre no ao vivo Bota caixinha de perguntas Então eu tinha que trazer ele aqui Ele é meu bebezinho Gente, meninas Olha que coisa mais linda Pelo amor de Deus Vamos lá seguir Esse meu bebê Tá aqui ó Perfil único A meta dele é bater 1k Tá um pouquinho longe ainda Ele tem 280 seguidores Parceria via direct É rapper É uma música que vai sair dele Tá o Twitter Vários fixados Muito lindo, gente Muito lindo E um dia ele elogiou meu olho Fala sério Uma brilha dessa Pelo amor de Deus Gente, eu tô falando rápido assim Pra mostrar o máximo De perfis possíveis Tá bom? Essa é a Kawane Que é Kawane Underline Souls Underline Seja luz Saquarema Rio de Janeiro Parcerias via direct Todo mundo tá afim da parceria, né? É um negócio bem legal Eu curto bastante também Bem praiana Praticamente todas as fotos dela Aqui as primeiras São tudo na praia E eu sinto muita inveja Porque assim Eu sinto que quem mora perto da praia É mais feliz Sabe? Cara, não tem como morar perto da praia E ser infeliz E ela mora em Saquarema Mãe Mãe inveja Só fotão Só fotão na praia Usa uns presentes bem legais também O céu fica bem azul A água bem azul Gostei Linda Corpão Maravilhosa Tem dois fixados aqui Praio Tem que ter, né? De lei E os amigos Então Esse aqui é o P.s.k.8 Underline Esse cara Ele tá de sacanagem Que é a minha cara Desculpa Eu sei que você é meu seguidor Curte lá o meu trabalho Curte o meu Instagram Mas cara Tu só pode ser de brincadeira comigo Primeiro que o teu arroba Não tem como saber qual é o seu nome Segundo que o seu nome Está em chinês Japonês Ou coreano Não sei Não tem nem como saber Como você se chama, cara Tá dificultando a minha vida Tu não esperava que eu fosse traduzir isso aqui, né? Aí tá aqui Que é atleta Skatista Mineiro E é o que a gente tem pra te dizer aqui É o que a gente tem pra dizer Tem as fotos aqui dele Andando de skate Uns fixados o quê? De skate Dog E eu Mas saber o nome que é bom A gente não tem, né? Assim Não tô querendo exigir muito Do seu Instagram Mas se você puder Botar só o teu nome Já ajuda bastante, tá? Essa é a Joyce Joyce Silva 7040 Negra Li Gargaú Rio de Janeiro Não sei onde é Sou do Rio Mas não conheço Tem 16 anos É flamenguista Escorpiana Você tem orgulho disso, querido? Você tá colocando isso na minha Você tem orgulho de ser escorpiana? Porque eu não tenho Calma, nem Eu nem entendo esses bagulhos de signo, cara Nem entendo Júlio pra vocês Uma 2K também Tá no foco Comemorou aqui, ó Balãozinho com 1K Também é bom sempre Comemorar as conquistas Faz makes ela Faz uns vídeos Tem um Instagram Bem interessante Não tem fixados Mas posta stories Essa é a Quequezinha Kathleen 658 Ó, o perfil da Kathleen Eu achei bem legal Porque ela posta IGTV Ela posta vídeo de maquiagem Ela posta vídeo de TikTok É um perfil, assim Interessante mesmo Que tu entra e tu gosta de ver as coisas Gosta de ver as publicações Parece uma índia Dá licença Que meus seguidores São lindas, tá? Bastante seguidores Mil e duzentos Tem bastante fixados Jogou o fixado da marquinha, né? Que é pra jogar pra elas Tipo Ela não botou nada na bio Tipo, absolutamente nada E é sempre bom você colocar alguma coisa Nem que seja onde você mora Caso alguém queira fechar uma parceria com você Ou a sua idade também é legal Não sei É bom colocar alguma coisa assim Pra dar uma incrementada Pra pessoa saber um pouquinho mais de você Mas o perfil dela é bem legal E também tem stories Ou seja, tá ativa O último É o Lohan Ai, o nome dele tá Lohan Jogador Ai, no perfil Tem foto com moto Jogador não pode ter moto não Tu sabia disso não, garoto? Tô dando esporro Mas o Lohan é outro Meu amorzinho, cara Tipo, muito meu fã também Sempre tá comentando minhas coisas Lá no Twitter Lá no Instagram Aqui no YouTube Ele tá sempre presente E eu gosto de dar valor A essas pessoas aqui no canal E é isso O perfil dele tá bem legal Tem um cabelo lindo Os cachinhos dele, lindo Bem Gosta de uma moto mesmo, né? Porque de quatro fotos que ele tem no perfil Que são só quatro Duas é com moto Também não tem muita coisa na descrição dele Na bio Só tem off Eu acho que é isso que tá escrito E tem um destaque Não posta stories Não é muito ativo Assim, no perfil dele Mas eu sei que ele tá sempre no Instagram Porque ele tá sempre comentando minhas coisas E tudo mais Mas enfim Obrigado pelo carinho Tá, Lohan? Esses foram os perfis Que eu selecionei Se vocês gostarem desse tipo de vídeo Deixem like E botem aqui embaixo assim Gente Laila, faz parte 2 Laila, comentem mesmo Laila, faz parte 2 Porque aí Eu trago mais vezes, tá bom? Porque é a primeira vez que eu tô trazendo Se a galera não curtir Eu não vou trazer mais Mas se a galera curtir Eu volto com esse conteúdo Tá bom? O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau